Carminha tá bem forte? Tô sabendo disso não. Raposo, aproveita essa matchup aí se puder, mano. Ensina a jogar top de forma correta, preciso aprender. Ai, tô jogando contra o mundo, pai. Eu não vou subir porra nenhuma, não. Joga, você já sabe que a Evelyn tá do outro lado, porra. Te vira aí. Ah, Yasud, que tristeza. É, aqui a gente vai fazer aquela briga gostosa de tank, né? Mas mundo é pesado pra Sion, velho. Mundo é bem pesado pra Sion. Ah, mas vou, por quê? Por que esse jungle não é bom, Laposa? Porque ele é fácil de invadir, tem um early game podre, tem um setup de gank horrível. Tipo, se você não tiver quem faça o seu trabalho como jungle, controle de grupo, rotação, você não joga. A ulti do panto é boa pra dar gank, mas tu tem dicas pra como fazer um gank bom com o panto jungle? Pô, tenta reconhecer onde é que tá o ar de adversário. Não faça aquele gank padrão de ir reto na lane e foda-se. Tenta sempre ter visão do adversário e, principalmente, saiba onde tá o jungle adversário. E faço o cálculo, meu 2v2 é melhor que o 2v2 do adversário? Ô, pai, nesse jogo aqui, eu vou rushar você. Salve, man. Tô na bad, man. Perdi minha mina. Acontece, pai. Vê se o tempo não sara ferida. Se não sara... Bota um band-aid, vai atrás de outra pessoa. Mas não pra substituir, tá? Mas eu vou te falar. Sara, tá? Ô, a prioridade deveria ser eu na hora de pisar, né? O Organa Soup não é dos melhores, não, pai. É mais legal pra jogar. Acho que aqui eu morro, né? Não, porque ele não reconhece dar matchup. Ele me matava aqui. Morreu. É, eu sabia que saia o contramundo, era bobo, pai. Que bug foi esse, irmão? Meu amigo é basicamente mãe shivana. Se seu amigo é basicamente mãe shivana, pede sempre pro suporte. Joga suporte com ele e pega pill. Shivana com pillzinho é uma delícia. Olha, fala do Yasu Jungle aí, porra. Falei, porra. O que depende é se o cara sabe jogar ou não. É uma matchup difícil aqui, pai. É meio que me counterei. Mas eu sabia disso. Se eu queria jogar pra... Eu queria jogar pra side. Quem vai puxar pra mim é só não morrer aqui que tá de boa. Eles tentaram me desativar. Então eu os desativei primeiro. Quer deixar esses meninos puxarem. Vladimir, o que você tá achando? Subindo, mestre, sorrindo com ele. Suenho. Parabéns por jogar bem de suenho, pai. Isso daqui, gente. Foi pra eles perderem isso daqui, tá? A lane tava pra mim. A rota tava pra mim. O mundo tava sem mapa. Fala do Yasu. Era pra eu ter voltado, né? Tenho 10 segundos pra ult. Agora eu vou ter que ficar aqui. Tem fruto mel. Eu não tenho certeza se eu mato ele e morrer agora seria muito ruim. Cara, eu não deveria ter feito isso. O mundo é um anti-taque muito forte. Eu fui burro, fui burro. E o Yasu foi inteligente ter ido arauto. Se ele era alta mídia, perfeito. Tudo é obsoleto, exceto eu. Tá pensando em buildar o que contra esse mundo? Eu vou de quebra-cascos. Tá, o Yasu pode estar jogando de Yasu Jungle, mas tá jogando super bem, tá? Porque aqui vai ser literalmente ignorar o mundo, tá? E antes, claro, eu vou fazer um corta-courinha, tá, gente? E antes, eu vou fazer um corta-courinha. E, é claro, ganhar no... Fazer a mesma coisa que eu tava jogando de... De... De Garen mais cedo, né? Só que sem TP com o meu ultimate. E aí, é claro que eu vou fazer um corte. E aí, é claro, eu vou fazer um corte. E aí, é claro, eu vou fazer isso. Não dá, rapaz. Ele me quebra na lane. É, agora é tentar ser útil pro meu time, porque eu tô jogando muito mal contra ele. Mesmo com corta cura. Arauto, dragão infernal. Sempre arauto, pô. Ah, mas sempre arauto. Você pode givar arauto, você pode ir atrás da luta do dragon. Mas sempre arauto, pô. E o que o assunto tá fazendo nesse jogo é pela quantidade de recursos que ele garantiu agora. Desculpa interromper esse vídeo, mas por que você não deixa aquele like aí pra ajudar nós? Deixar like e comentar, principalmente no meio do vídeo, ajuda demais. Desculpa ter interrompido, pode voltar pro vídeo. Nós! Eu deveria ter ido pra dupla guarda de cara, eu joguei mal. Eu digo que ele não tem demolido. Não tem. Eles não pegaram o... Se eu tivesse de flash, não tivesse guarda de flash que nem o idiota na última luta. Vai ter o wave diminuindo. Nossa, eu poderia ter esperado um pouquinho, pô. Podia ter esperado um pouquinho, meu outro? Não podia? Não. 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 Ele não precisava ter startado isso. Deixava a Evelyn startar. A Mumu Super ainda é viável? É. Não é ruim, não. Daqui eu vou de Rupitor, tá, gente? A galera não reconhece que eu tô de quebra-cascos, né? E tá vindo pra cá. Eu tenho ult. Ok. Duas torres caíram. Ok. Duas torres caíram. Nice. E agora eu vou fazer side, time. Fazer side, pegar um Rupitorzinho pra ver se eu encarei esse mundo. Ah, tá de brincadeira. Eu devia ter saltado, se eu tivesse soltado antes. Mata, 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 mata. A vida que esse cara não saiu, pai. Ah, isso eu joguei muito mal essa partida. Tentar sem smite é pesado, pai. Rupitor não sai, é troll? Claro que não. Opa, esse daqui foi muito meu time. Foi o Yasuo Django que carregou, tá? Matou? É que eu derrubo? O que é isso, time? Ai, ai. Quanta raiva pro pôquer no Saiu que tá 4-6. Tem o Flash agora, Evelyn? Cadê o Flash agora? Não tem, né, Evelyn? Por que gastou pra matar o Tanque? Que já tinha derrubado a torre. Que tistre. Stream é tóxico? A gente tá gastando muito recurso pra matar o mundo, tá ligado? Sem necessidade. Aliado eliminado. Sinara me para aqui, tá? Ih, agora morri Vou de meteorizinho e já vou pra aquele dragon Não vai passar não Passou É de bom, né? Pois é, põe É aquela Eu perdi a lane, muito feio Joguei mal pra cacete Nossa senhora Como esse mundo merecia vencer Porque ganhar lane é uma coisa, né? Jogar pro jogo é outra Mas assim, o mundo jogou super bem, pô Super bem Se fosse no x1, ele é bem melhor que eu Bem mesmo Só que aí, campeão tem mais limitações que o meu, né? Ele não faz uma front lane tão boa quanto o Sion faz Então, eu posso Eu perdi a lane, né? Pra ele, ele jogou super bem Mas aí, cabe quem foi mais útil ao time, né? No caso, o Yasuo, né? Que eu fui carregado Muito obrigado por assistir esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar aquele like Também gostar de se tornar membro do canal Me ajuda demais Muito obrigado Até a próxima Tchau